E aí, gente, tudo beleza? Eu espero que sim. Bom, eu tô aqui pra mais um vídeo, né, gente? Por que que eu estou fazendo esse vídeo? Bom, vou te mostrando uma coisa muito, muito legal. Mas que coisa é essa? Bom, ganhei presentes do Adopt Me, cara, é isso mesmo. Mas que presentes foram esses? Bom, já vou te mostrar aqui que eu gravei tudinho, né, cara? Como assim? Aí, basicamente, eu cliquei aqui em jogar, né, gente? Olha só, ganhei 2 mil bucks, né, gente? Não sei por que que eles deram bucks e não doces ou pão de gengibre, mas tá. Ah, ganhei também aquele pônezinho, gente, neon e mais 20 caixas de pônei, isso mesmo. Meu Deus do céu, gente. Aí, eu fiquei muito feliz, gente. Tipo, alegrou muito a minha tarde, né? Eu tava assim, a gente tava vendo o jogo, né? Aí, eu tava aqui e fiquei muito feliz com isso, né, gente? Ah, fiquei bem alegre aí. Mas depois mal sabia o que queria acontecer, meu Deus, gente. Como assim? Bom, aí eu vou ler as coisinhas que eu ganhei, né? Vamos ver aqui essas coisinhas fofas, cara. Olha só, 990 dias jogando, cara, isso mesmo. Bom, vamos fazer o que agora, gente? Vamos ver aqui, ó. Esse é o pônezinho que eu ganhei, aquele loirinho, gente. É um pônezinho loirinho. Vamos ver, neon, gente. Ganhei neon, ó. Mas eles dão sempre sem poção, né? Então, a gente tem que comprar a poção. Não escapa de gastar. Vamos comprar a poçãozinha pra ver como é que ele fica, gente. Ah, é muito fofinho, gente. Esse aqui é o meu preferido. Sim, eu sei que eu tenho uma lista extensa de pets preferidos. Mas esse aqui é um dos meus preferidos mesmo. Tipo, ele é loirinho, né? O cabelinho dele parece meu cabelinho, não parece? Ah, e eu gostei bastante desse aqui, gente, ó. Vamos dar uma poçãozinha. Olha o olhinho dele, cara. Nossa, vocês viram. Ficou uma bolotinha. Vamos ver como é que vai ficar montável, gente. Ele é pequenininho, muito engraçadinho, né? Realmente é bem fiel a um pônei da vida real, bem baixinho, assim, meio pequenininho, né? Vamos ver agora aqui, ó. Olha, gente, como ele ficou. Nossa, ele ficou um pouco grandão quando monta, né, gente? Ficou bonitinho, ó. Nossa, amei, gente. Tipo assim, né? Alegrou muito a minha tarde, cara. Tava precisando, assim, de um impulso. Meu Deus do céu, gente. Fiquei bem feliz, assim, com isso, né? Olha aqui as 20 caixas, ó, gente. 20 caixas, mano. Faz as contas pra mim aí e coloca nos comentários. Quanto que daria 20 caixas se eu fosse comprar com os pães de gengibre? Há 14 mil pães cada uma. Bote aí nos comentários. Bom, gente, eu estou aqui, né, para dar um rolezinho com essas coisas maravilhosas que eu ganhei de presente, né? Gosto muito de ganhar presente, né? Quem é que não gosta, né, gente? Aí, basicamente, né, estamos aqui pra fazer um rolezinho bem legal. O que eu vou estar fazendo agora? Vamos lá, gente. Vamos lá. Ver o que está acontecendo nesse servidor, né? Se não tiver muito bom esse servidor, a gente muda. Nossa, eu não tinha nem carregado ainda, meu Deus do céu. A gente muda pra outro servidor, não tem problema, né? A gente tem que fazer o rolezinho aqui. Bom, gente, aqui acho que não tem muita coisa, né? Então, eu vou acabar que eu vou estar mudando para outro servidorzinho, né? Só vou dar um rolezinho aqui, ó, se pá. Que coisa mais linda, gente. Ele caminha, assim, tipo, né? Parece um cavalinho mesmo, né? Muito fofinho esse pet. Gostei bastante, gente. É muito fofinho. Os três pets, aliás, são muito bonitinhos, gente. Muito fofinhos. Bem legal mesmo. Bom, o que eu vou estar fazendo, gente? Vamos ver as ofertinhas. Olha aqui, gente, ó. Vocês viram a primeira oferta ali? Eu não aceitei. Foi meio na correria ali, né? Mas achei bem legal. Olha aqui um dalmatinha, gente. Que bonitinho esse cachorrinho. Muito fofo esse cachorro. Ali a pessoa colocou aquele... mais um koala, né? Eu não vou estar aceitando, gente. Mas, ó, um petzinho antigo do jogo. Bem legal. Bem top mesmo. Da hora. Vamos ver o que mais vai estar vindo aqui, né? Se vai vir mais alguma coisinha, se eu já posso ir embora. Não sei, gente. Vamos ver aqui o que essa pessoa vai estar mandando aqui. Gente, olha um bate de morango ainda com poção de montar. Eu achei bem boa essa oferta, gente. Porque o bate ali é mil robux, né? E mais a poção de montar. Botar mais um gatinho. Um gatinho da sorte ali, né, gente? Achei bem legal. Não vou estar aceitando, mas achei bem legal, gente. Ó, bem interessante. Porque esse cavalinho aqui você consegue praticamente de graça, né? É só você juntar doce e abrir as caixas lá. Então, achei assim bem legal. Mas eu vi só pouquíssimas ofertas, né, gente? Porque eu estava fazendo outras coisas aqui. Então, eu vi pouquíssimas ofertas. Mas não achei ruins as ofertas. Não está tão ruim assim. Não está muito bom, mas também não está muito ruim. Acho que vocês me entendem, né? Aí, vamos pintar esse cavalinho aqui. Vamos ver como é que ele fica, gente. Eu vou colocar nele uma corzinha, né? Uma corzinha rosa para combinar com essa atualização. Essa atualização muito louca aí de Natal. Que eles fizeram rosa, né? Vamos ver aqui. Ah, a pessoa gringo pediu para tirar uma foto, gente. Que legal aí, né? Eu vou estar tirando uma foto com ele, né? Vamos tirar uma fotinha aqui com ele. Espero que ele já tenha batido o print. Acho que eu... Deixa eu ver. Bom, gente. Eu vou tirar aqui o spray, né? Para não ficar uma foto estranha com o spray apontando para a câmera. Mas acho que ele conseguiu bater um print, né? Bom, eu estou aqui cuidando. Eu já pintei ele de rosa, gente. Ficou assim. Acho que ficou bem bonitinho, né? Aí, eu estou aqui cuidando dele para ele não ficar com aquela cara, né? Gente, quando fica aquela cara de ranço lá, é uma coisa séria, gente. Meu Deus do céu. Aí, vamos deixar ele bem bonitinho, com a cara bem bonitinha, né? Para a gente continuar esse rolezinho. Me conte. Você já conseguiu tirar esse pôneizinho aí nas caixas? Ou você ainda não conseguiu esse legendário? Bom, gente. Onde eu abri? Acho que umas 15, né? Eu não consegui tirar esse aqui, gente. Como assim? Mas, graças a Deus. Hoje eu ganhei do Adopt Me. Então, assim. Tipo, o meu dia melhorou muito, cara. Eu estava com um pouco de tristeza. Só um pouco triste, né, gente? Que eu acho que vocês que estão vendo esse vídeo agora já sabem que o Brasil aí já caiu fora da Copa, né? Então, a gente estava um pouquinho triste aí. Eu fiquei animada aí, gente. Porque, meu Deus do céu, né, gente? Mas a gente não pode ficar triste. Por quê? Porque daqui a quatro anos a gente vai tentar de novo. Isso mesmo, gente. Não pode nunca perder as esperanças, né? A gente sempre tem que manter as esperanças aí. E manter os corações aquecidos, gente. Aí, basicamente, né? Eu vou continuar esse rolezinho. Eu amei ele rosa, gente. Eu vim para cá, né? Para bater uns prints dele nessa cor aqui. Porque ficou, assim, parecido com a cor do castelo. Achei, né? Ficou bem bonitinho. Gostei bastante, gente. Olha só. Como ficou bonitinho, gente. Ficou muito fofo. Também bati um print. Mandei lá para o Adopt Me. Eu achei que esse petzinho ficou bonito. Todos eles ficaram, né, gente? Qualquer um deles ficou bonito aí. Tá, gente? Eu só estou sabendo que as pessoas não gostaram muito, né, gente? Daquele minigame da ponte gelada. Cara, como assim? Ai, gente. Meu Deus do céu. Aí, eu também vou jogar aquele lá, né? Para olhar. Gente, eu joguei bem pouco ele. Eu acho que eu joguei umas três vezes até agora, né? Foram bem poucas as vezes. Agora, eu vou tentar jogar agora de tarde também. Aí, eu estava aqui, né? Matando um tempinho, né, gente? Para fazer um vídeo. Eu arrumei o meu poneizinho. Coloquei uma toquinha. A toquinha, acho que não ficou muito legal, né? Porque a toquinha ficou lá no topo da cabeça. Acho que se ela tivesse assim, mais para baixo, acho que ela ficaria mais bonita. Mas também, não é que ficou feio. Mas também não ficou bonito, gente. Não sei, hoje eu estou meio esquisita, cara. Não ficou feio nem bonito. A troca não estava boa, mas também não estava ruim. Ah, sei lá. Vamos continuar esse rolezinho aqui. Gente, bati vários prints aqui para mandar para o Adopt, né? Vocês estão pintando ainda os pets de vocês no salão, gente? Sejam sinceros e me falem aí nos comentários. Gente, eu não estava mais pintando os pets. Acho que vocês perceberam isso, né? Nos últimos vídeos que eu fiz, eu não estava mais pintando meus pets, mano. Eu estava assim, mais para normal mesmo. Eu vou voltar a pintar eles aí, né? Vamos pintar eles de Natal, das corzinhas do Natal. Tradicional também, dessas corzinhas do Natal que eles colocaram aqui, esse rosinha, né? Vou fazer várias pinturas aí, mano. Daí começou do nada o jogo aqui, né? Eu vim participar. Gente, essa hora foi recém que o Brasil perdeu ali, né? Eu vim aqui jogar, eu já estava com aquela coisa, né? Meu Deus! Eu já estava com um pouco de raiva aqui na hora que eu vim jogar, né? Aí, basicamente, gente, o meu continua preferido. O meu jogo preferido é esse aqui, gente. O da ponte eu não gostei. Falei isso no primeiro dia, né? No primeiro dia eu falei para vocês assim, eu não gostei, gente. Eu não joguei direito ainda, com paciência. Mas não gostei daquele jogo lá da ponte. Esse aqui é o meu preferido. Aquele de patinar eu também não gosto, gente. Sou bem sincera. Bato demais com os pinguins. E fico indo para uns lados que não é para ir. Agora, esse aqui eu gosto, gente. Esse aqui é meu preferido aqui, ó. Eu estava bem louco aqui, cara. Mas minha mão estava muito louca ali. Nossa, eu já acertei sete vezes, gente. Meu Deus, estava uma máquina de tirar bola de neve. Jesus amado. Nem era mais uma pessoa, era uma máquina. Bom, gente, o vídeo já está se encaminhando para o final. Se você gostou, deixe o seu like. Não esqueça de ficar de olho na comunidade lá. Que já já está saindo uma nova brincadeira. Combinado, fica de olho na comunidade dos dois canais. Não esqueça de deixar os muitos likes que eu pedi para eles estarem me ajudando aí no YouTube. Então, se você gostou, não esqueça de deixar um comentário. Não esqueça de deixar o seu likezinho. Fiquem com Deus e até daqui a pouco. Fiquem com Deus e até daqui a pouco.